O ano de 2019 foi marcado por muitas tretas e muitas cagadas de pseudo-famosinhos streamers que rolaram aqui na internet. De todas essas tretas, com certeza uma ficou muito marcada aqui na comunidade brasileira, que é claro, foi a treta da streamer que chamou todos os homens de lixo. É claro que estamos falando da grandiosa Gabi Catuso, esta mulher de coragem, esta mulher forte e independente, que chamou todos os homens de lixo, merda, macho fodido e outras coisas que claramente não são missândricas. Claramente não são missândricas. Mas, né, depois de toda essa treta que rolou lá na metade do ano passado, depois de toda essa situação, depois dela ter sido destruída nas redes sociais, depois dela ter sido xingada nas redes sociais, ameaçada e, melhor de tudo, perdido seu patrocínio da Razer que ela tinha, é claro que ela não podia ficar quieta. A grande Gabi tem que voltar, ela tem que lacrar, ela tem que dar a sua opinião. E é claro que, recentemente, ela voltou às redes sociais e se expressou novamente sobre toda essa situação que todo mundo já tinha esquecido. Mas é claro que ela tem que voltar, né, para as manchetes. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E agora eu vou passar para vocês, né, as novidades da Gabi Catuzzi, o streamer que chamou os homens de lixo e que agora ela voltou, galera. Ela voltou, voltou com tudo e quer mais. Olha, eu vou passar todas as informações para vocês, vocês vão entender essa situação por completo, vocês vão entender, né, essa vergonha alheia que a Gabi Catuzzi está passando. Mas, olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, claro, se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente já conhece a história dela. Mas, recapitulando, Gabi Catuzzi, streamer da Twitch, era embaixadora da Razer, né, gostava de sentir famosinha, pipipi. E ela foi lá no Twitter e postou uma foto dela montada em um touro mecânico com a legenda Eu estou montada no chat, né, brincando, né, chamando os seus seguidores de gados, né, de boi em geral. E aí, alguém foi lá e brincou com ela respondendo a mesma moeda. O usuário Ryger foi lá e postou Pode montar em mim? À vontade. Ou seja, ela chamou a galera de gado, e ela falou, beleza, pode montar, fica à vontade. Ela, é claro, sendo uma mulher forte, independente, feminazis, 2019, 2020, foi lá e já retrucou como? Com um testão, né. Sempre vai ter um macho fodido pra falar merda e sexualizar mulher, até quando a mulher tá fazendo uma piada, né. É por isso que homem é lixo. Alguém falou que, poxa, Gabi, não precisa generalizar. E ela soltou. Precisa sim. Quando a gente fala esse tipo de coisa, vem os caras, Ai, mas não generaliza, não é todo mundo. E na primeira oportunidade, fica sendo escroto com Mina. Homem que não é merda, é exceção. Não maioria. Tem que generalizar mesmo, pra ver se estes filhos da puta acordam. Então assim, isso aconteceu lá em junho de 2019, do ano passado, e só por esse evento magnífico, a gente já consegue ver, né, a personalidade positiva e legal de Gabi Catuso. Né, uma ótima influenciadora digital, uma ótima streamer, lembrando que ela tá tratando os seus próprios seguidores, tá. Essa daqui não é galera aleatória, são seguidores dela. Então ela conseguiu ofender todos os homens, todos os homens são lixos, são machos fodidos, todos assediadores, e quem não é merda é exceção. Rolou toda essa situação, a galera ficou revoltada, todo mundo fez vídeo, é claro, e ela acabou, é claro, perdendo o patrocínio dela com a Razer. Porque como eu falo, né, karma é foda, galera. Karma é foda. Rolou a situação, ela falou que foi assediada, falou que levou hate, falou que foi ameaçada, fez todo o showzinho dela, e depois a situação, né, foi levada com a barriga, empurrada com a barriga, né. A galera esqueceu da Gabi Catuso, seguiu o jogo. Só que, claro, Gabi não consegue ficar quietinha. E no último dia 20 de março, ela foi lá nas redes sociais, e postou a thread, a treta da Gabi Catuso. E senhoras e senhoras, ela postou um textão, que é uma vergonha alheia, assim, em texto. Sério, isso daqui é uma tristeza de ler, porque o que ela vai tentar pagar, ditadinha aqui, não tá escrito. Ela vai realmente tentar pagar de vítima, nessa situação. E é claro, os verdadeiros vilões dessa história toda, são quem? Somos nós, homens, né. Me desculpe por nascer homem, Gabi. Eu sei que eu sou um lixo, mas assim, vamos investigar essa situação, vamos dar uma olhada nessa situação toda. O que acontece, galera, é que ela postou o seguinte. Agora de madrugada, eu estava conversando com algumas pessoas, aqui no Twitter, sobre muitas pessoas me odiarem, por causa dos vídeos, que foram feitos sobre mim na época, e sobre como as pessoas me viram, como uma escrota completa. Na época, eu nem quis escrever nada, porque eu tava farta de internet. Tinha recebido, até a ameaça de morte, tanto pra mim, quanto pros meus pais. E eu não moro com eles faz tempo. Então eu fiquei muito preocupada com eles. Mas enfim, o propósito dessa thread é um só, esclarecer o que aconteceu. Nem vou falar da Razer aqui. Eu amo muito os meninos que trampam lá, e eles só obedeceram ordens superiores. Essa thread é sobre os muitos compilados de clipes que fizeram sobre mim na época. E o que acontece, galera? Ela mostrou aí, retuitou, o nome de alguns clipes, de alguns compilados de clipes dela, que ficaram muito em alta naquela época. Então, aqui você pode conferir alguns momentos de clipes das lives da Gabi Catuso, em que a pessoa vai lá e pergunta, Gabi, qual equipamento você utiliza pra gravar? E ela responde da seguinte maneira. Clipes em que a pessoa vai lá e elogia a Gabi Catuso, fala que ela é bonita, e ela responde dessa maneira. Corre da mina e jogar videogame e ser bonita. Ué, você tá triste porque eu ganho dinheiro com isso e você não? Se você não ganha dinheiro com isso, é porque você não fez seus corres suficientes, né? Se você tivesse feito isso e se esforçado, você ia estar em algum lugar, mas senão você só tá aqui, perdendo seu tempo numa... Segunda de tarde que você devia estar trabalhando, mas considerando que você tá no PC, você é desempregado, não faz nada da vida. Deve ser sustentado pela mãe, provavelmente, principalmente por estar no PC essa hora. A mãe paga todas as contas. Então você tem um total de zero moral pra falar comigo, né? Se sua mãe paga suas contas, você não paga nem o papel higiênico que você usa pra limpar seu cu. Sei lá, sua opinião é completamente irrelevante, principalmente porque você não faz diferença nenhuma pra existir ou não no mundo pra mim. Whatever. Se você não existisse ou existisse, isso não muda nada na minha vida. E clipes em que a pessoa vai lá e fala que a Gabi Catuso é tão legal, tão bonita, que se ela apresentasse o Bom Dia e Companhia, a pessoa ia assistir todos os dias. E ela responde, dessa maneira. Bem que eles podiam, ó, concordância verbal. Bem que eles podiam dar você no Bom Dia e Companhia. Eu mudaria pra São Paulo e eu amava crédito pra ligar todo dia. Na verdade, assim, antes disso, eles podiam dar uma aula de português pra você, né? Puta. Se pá com essa sua capacidade de concordância verbal, você não ia conseguir jogar os joguinhos pras crianças, mano. Porque criança sabe fazer concordância verbal, assim, de uma forma correta. Sem falar de outros momentos, né, que foram clipados, como ela xingando a família inteira do cidadão, com ela xingando todos os homens novamente, né? A gente vê aqui momentos fantásticos da história da Gabi Catuso que foram clipados e foram, né, postados na internet pra expor, né, como é que ela tratava os seus fãs. Vou dormir, deixa você... Vou dormir e deixar você, Gabi, equê no celular pra mim não ficar sozinho pela noite. Tá bom, meu Deus. Min não fica sozinho pela noite. Tô até agora esperando ela repetir o anúncio do meu sub. Tá foda. Pau no seu cu! Você veio aqui pra... Como é que é o sorteio com pau no seu cu? Eu sorteio o meu pau no seu cu! E com isso em mente, agora que você já está ciente do que ela está citando, ela continua a sua thread falando Eu não assisti nenhum desses compilados de clipes porque eu nem tenho paciência, sabe? São muitos comentários só me xingando e falando que eu não presto, que eu xingo os meus viewers e que eu não me importo com eles. Fora os comentários de assédio. Porém, parei para assistir as gravações das lives antigas esses dias e era Donate de 5 reais. Nossa, que vontade de lamber essa ruivinha. Uma menor de idade, na casa dos pais, no começo da faculdade. No vídeo do YouTube, me xingando, corta a mensagem do Donate e mostra apenas eu xingando o cara. E aí o que acontece? A gente vê que a Gabi, ela quer passar aqui uma imagem que é o seguinte. Claro, ela foi grosseira com os rapazes, claro, ela xingou as pessoas nesses clipes que entraram em alta na internet. Mas não foi culpa dela. Na verdade, ela estava sendo assediada porque alguém doou 5 reais pra ela falando que estava com vontade de lamber ela. Então assim, a gente já vê, acho engraçado, a gente já começa a situação que ela queria explicar a situação inteira que rolou com ela. Só que ao invés de explicar, ela está dando desculpinha. É isso que a Gabi está fazendo. Ao invés dela falar, não, beleza, o cara foi babaca e aí eu fui babaca e ambos foram babacas e eu sinto muito. Não, ela simplesmente vira e fala, então o cara foi babaca e eu fui babaca depois disso porque isso daí foi assédio. Então novamente a gente vê aí, a grande Gabi Catuso, ao invés de aceitar os seus erros, ela decide, passar a culpa pra outra pessoa. Mas aí ela continua, ela continua escrevendo. Beleza, aí você me fala, mas Gabi, e aquele clipe que você xingou o cara só porque ele pediu o programa que você usava pra streamar? Você foi super escrota. E ela responde, eu fiquei tão chateada com tanta gente me odiando e fazendo minha caveira na internet que eu comecei a assistir gravação por gravação. Eu, todas em algum momento, ou era ofendida ou assediada e logo depois eu respondia. Nos vídeos do YouTube sobre mim, só tinha a resposta. Em determinado momento da live, depois de tanto me chatear com o que eu tava lendo, eu pensei exatamente isso. E bom, todos começaram em um lugar, né? Quando eu era jovem, me inspirava nos grandes pra fazer live streams. E os grandes na época eram engraçadões porque davam muito rage e tavam sempre brigando com o chat. E eu, mó criançona, achava a mó ideia boa. Ainda assim, eu só ficava brava de verdade e dava uns rages fudidos quando acontecia algo muito absurdo ou que estava me incomodando há muito tempo. E essa foi a minha reação pra maioria das pessoas que me acompanhavam desde o comecinho. Então, galera, olha só que legal. Ela assume, né, que ela realmente foi babaca, mas que ela só foi babaca porque as pessoas estavam assediando ela. Porque em algum momento alguém mandou uma mensagem negativa pra ela. Porque em algum momento alguém criticou ela. E aí a gente chega no grande debate, né? O grande debate da influenciadora digital. Beleza. Você viu um comentário de hate. Você foi assediada. Você foi xingada. Você, como um influenciador digital que está na frente de milhares de pessoas, tem que tomar a decisão. O que você vai fazer com o cara que te xingou ao vivo? Você vai banir ele? Você vai silenciar ele? Você vai ignorar ele? Ou você vai xingar ele e tentar rebater na mesma moeda? É exatamente isso que a Gabi fez. A Gabi fez isso não uma, não duas, mas dezenas de vezes. A gente tem compilados enormes de diversos momentos em que a Gabi consegue às vezes fazer até pior do que os babacas que comentaram sobre ela. Então assim, ninguém nega que sim, babacas foram lá e falaram merda para a Gabi Cattuso. Mas nenhum erro justifica o outro. A partir do momento que o cara foi lá e rebaixou a Gabi, ela não deveria ter rebaixado ele. Ela deveria ter sido superior e ignorado isso, bloqueado o cara e segue o jogo. Mas não é assim que Gabi Cattuso funciona. Gabi Cattuso não consegue ficar quieta. E aí aconteceu todas essas situações. Eu fico realmente perplexo com a história da Gabi Cattuso porque é o seguinte, a gente teve toda essa situação, a gente teve toda essa revolta, a gente viu ela xingando todos os homens, chamando eles de lixo, chamando eles de merda, ela xingando seus fãs e cara, mesmo quando o cara não assediou ela, porque como vocês viram, tem um cara que simplesmente perguntou, Gabi, qual é o equipamento que você usa? O cara foi na inocência perguntar para ela e ela foi babaca com ele. e eu fico perplexo porque ao invés de ela aceitar que ela fez uma cagada, não, ela precisa tacar a culpa disso em cima de alguém. Então a gente consegue perceber que a realidade, galera, é que a Gabi Cattuso é covarde, entendeu? Assim, eu tenho certeza que a Gabi Cattuso não vai assistir esse vídeo, não vai ouvir a minha opinião, porque ela mesma já deixou claro naquele tweet anterior que ela não viu os compilados, eu não assisti nenhum desses compilados de clipes porque eu não tenho paciência, sabe? Então assim, a gente já sabe que a Gabi Cattuso não gosta de ver críticas sobre ela, a gente já sabe que ela é uma criançona, mas eu vou falar a minha opinião mesmo assim, e se por algum motivo, de alguma maneira, esse vídeo chegar na Gabi Cattuso, saiba de uma coisa, Gabi, você está sendo covarde, você está sendo infantil e você está sendo fraca, é isso que você é, porque a partir do momento em que você fez todas essas cagadas você soltou todas essas ofensas e você escolheu tacar a culpa em cima de alguém, você não evolui como pessoa. Ela sabe que ela xingou, ela sabe que ela foi babaca, ela sabe que ela retribuiu na mesma moeda, só que ela pretende, prefere simplesmente dizer, não, mas peraí, o cara foi babaca comigo, então eu estava no meu direito. Ninguém te deu esse direito. Você como influenciador digital, você deve ser melhor, você deve ser um exemplo para as outras pessoas, e não é isso que você é. A realidade é que você é tão covarde que você não consegue encarar os seus próprios erros, você não consegue olhar para trás e ver que você fez cagada, você não consegue olhar para trás e ver que você era uma pessoa muito mais babaca e tóxica. Aliás, você sabe disso, você já falou, inclusive, que você era a maior criançona, que você achava essas coisas babacas legais, e você falou que ia ser uma pessoa melhor daqui para frente, mas não é isso que a gente vê, não é isso que a gente vê mesmo. Inclusive, você é tão covarde que eu nem tinha mandado mensagem para ela no Twitter e ela me bloqueou no Twitter simplesmente porque eu estava compartilhando alguns clipes dela. Então assim, a Gabi Catuso é um tipo de pessoa que não dá para você ter um debate, não dá para você criticar ela, porque ela prefere simplesmente fugir das críticas, ela prefere simplesmente fugir dos problemas e tentar ignorar a situação. Mas como eu sempre digo aqui na Central, o karma é foda, galera, mas cedo ou mais tarde vai bater água na sua bunda e já bateu na bunda dela, entendeu? A gente já vê ela perdendo patrocínio e até hoje ela está aí, reclamando que está sendo hateada, reclamando que sofreu ameaça, que ameaçaram os pais, que ela se sentia mal, mas, cara, se alguém está te xingando, se alguém está te criticando, é porque você deu um motivo e ao invés de você entender, correr atrás de compreender por que estão te odiando, a Gabi simplesmente preferiu o que? Fugir, ignorar, não ver as mensagens. Então essa aqui é uma situação, sabe, simplesmente surpreendente, em que a gente poderia ter uma visão da Gabi Catuso, em que ela poderia ter crescido como pessoa, poderia ter evoluído, poderia ter aprendido e realmente falado, não, eu vou melhorar como pessoa, eu sinto muito para as pessoas que eu ofendi, mas não, ela prefere fazer o que? Soltar mentiras vazias, né, fazer promessas falsas, falando que vai melhorar, sendo que na verdade ela continua a mesma pessoa tóxica de sempre. Novos clipes já saíram na internet, a gente teve clipes de poucas semanas atrás dela xingando outros usuários, xingando outros seguidores, então assim, a realidade é que Gabi Catuso não mudou nada, ela simplesmente quer se sentir melhor consigo mesma, ela quer se sentir justificada nesses tweets, e claro, quer chamar, né, a galera da lacração para cima dela, porque ela continua aqui dizendo que, por incrível que pareça, usaram até um clipe meu brincando com um viewer antigo. essa thread não é para fazer as pessoas mudarem de opinião sobre mim nem nada, é só porque todo santo dia eu recebo gente ainda me xingando por causa dessas porras desses vídeos, minha vida virou um inferno por absolutamente nada, além de tudo, eu era a maior nova e não sabia de porra nenhuma. Gabi, novamente, se a galera está fazendo isso, é porque você deu motivo para eles, não é mesmo? É muito simples, você escolheu ser uma influenciadora digital, você escolheu ser uma pessoa pública, a partir do momento que você vir uma pessoa pública, você vai ter benefícios e malefícios, um dos malefícios de você ser uma pessoa pública, é claro que é o hate, você acha mesmo que todo youtuber não sofre hate? cara, se eu fosse desistir do meu canal por causa de comentário de galera me xingando, eu não teria durado um mês, entendeu? Só que assim, você tem que saber aguentar as críticas, você tem que saber aguentar essa galera que vai xingar, tem que saber ter jogo de cintura para seguir em frente, porque senão, minha filha, fecha o seu canal, desiste dessa vida, porque se você fosse realmente sentir toda ofendidinha, toda chora-chora, vai querer tacar a culpa em cima dos outros por causa de qualquer erro que você comete, então você não vai durar, na verdade não é nem um ano, não é nem um mês, não é nem um dia como vida com um influenciador ou profissional, é melhor jogar a toalha e desistir de vez, porque é isso que você está fazendo, está cansada de ficar recebendo hate? Está cansada de ser xingada? Está cansada da sua vida ser um inferno? Então desiste, ou então, cresça, seja uma mulher de verdade, cresça, tenha jogo de cintura e saiba bater no peito e falar, eu errei, eu era nova, eu fiz cagada e vou mudar, e pare de tentar atacar a sua culpa, dos seus erros em cima de outras pessoas. De novo, ninguém está falando que não tem babaca na internet, a internet está cheia de babacas, especialmente no mundo dos games que é onde a Gabi Catuz está, mas isso não justifica ela ir e ofender as outras pessoas na mesma moeda, se não pior, simplesmente porque ela também foi atacada. Ela continua dizendo que, hoje em dia sigo, felizmente, com uma comunidade incrível e que é super educada, as lives são uma gostosura e toda vez que eu sou assediada, eu meio que me calo para não dar um motivo para fazerem vídeo me xingando de novo e tirando de contexto. Ou seja, mulher na internet só toma no cu. Eu vou fazer o possível para tornar isso aqui um lugar melhor para todas nós, mas para isso, eu tomei e ainda tomo muito porrada. Mas, estamos tentando. Força mulherada, segura, firme. Então assim, para finalizar, a Gabi Catuso, além de ser fraca, covarde, frouxa, de fugir das críticas, de fugir, né, dos clipes, fugir dos exposits e fugir dos debates sobre ela, sobre as atitudes dela, ela ainda o que? Que é pagar de vitiminha, né? Não, é só mulher que sofre na internet, mulher só toma no cu, mas eu estou levando porrada por vocês, mana. Força mulheradas, força, mana, segurem firme. De novo, gente, não é só mulher que se fode na internet. De novo, todo santo dia, eu, White, Waze, todo mundo na internet, todo influenciador digital, sofre centenas, milhares de mensagens de ódio, de hate, gratuito. Tem hate pela cor da sua pele, pelo tamanho do seu cabelo, por você ser gordo, magro, preto, branco, hétero, gay. A galera vai te xingar de tudo, porque estamos na internet, a internet está cheia de babacas. A questão é como você vai lidar, lidar com a situação. Se você vai lidar com a situação dessa maneira, ignorando, xingando a galera, tacando a culpa em cima dos outros, você vai se transformar em nada menos que a Gabi Catuzo que a gente conhece hoje. A menina que chamou todos os homens de lixo, de merdas, de babacas, e que agora está querendo fazer aí, puxar uma ideologia feminista, como se fosse a heroína das mulheres na internet. Gabi, isso é não heroína de ninguém. Na verdade, Gabi, você não é exemplo para ninguém. Se você está vendo esse vídeo, esquece dessa questão de força mulherada. Você não é exemplo nem para as próprias mulheres, minha filha. Na verdade, você é um exemplo do que você não deve fazer. Temos incríveis, incríveis streamers por todo o Brasil, por todo o mundo, que sabem muito bem administrar a sua comunidade, sabem muito bem administrar os seus seguidores, e sabem muito bem ter jogo de cintura, quando a situação de assédio, ou uma situação de haters, acaba acontecendo. E você, com certeza, não é uma dessas mulheres. Então, por favor, se esse vídeo chegar a você, repense nas suas atitudes, pare de ser covarde, pare de bloquear qualquer um no Twitter, só por ter uma perspectiva diferente da sua, e olhe para dentro de si mesmo. Não tente tacar a culpa no cara que foi lá e te xingou, porque todo mundo é xingado na internet, quando você vira streamer ou youtuber. Todo mundo é xingado, quando dá a cara na internet. Olhe para si mesmo, e pense, como eu posso melhorar? Enquanto você não for mulher o suficiente, para fazer uma coisa dessas, você não vai ser mulher o suficiente para merecer o público que você tem. Infelizmente, isso é o que acontece. De qualquer maneira, o caso da Gabi Catuso serve como um exemplo para todo mundo. Seja para nós, para a gente aprender que é um óbvio, coisa óbvia que a gente aprende desde pequeno, mas que infelizmente não acontece. Não se xinga outra pessoa, não vai lá assidiar uma mina na internet, não se vai num criador de conteúdo, e, sei lá, fala que vai ameaçar a família deles, simplesmente porque eles fizeram uma cagada. Ninguém merece passar por essas coisas. Mas, mais ainda, você que é um influenciador digital, tem que pensar 10, 20 vezes antes de falar as coisas que a Gabi Catuso soltou. Assim como o cara que é um babaca está lá te assediando e está te insultando, você, como influenciador digital, não está insultando aquele babaca ao responder ele. Você está insultando centenas de milhares de pessoas que estão te acompanhando ao vivo. Ainda mais hoje em dia, em que tudo é clipado, gravado e exposto. É o que aconteceu com a Gabi e pode acontecer com qualquer um de nós. Então, vamos pegar o caso da Gabi, vamos estudá-lo, vamos utilizar ele para melhorar e, claro, para não fazer que nem a Gabi, que fez uma cagada atrás da outra e continua até hoje se escondendo dos erros do passado. Beleza? De qualquer maneira, galera, agora que vocês estão cientes dessas novidades do caso da streamer que xingou todos os homens de lixo, eu pergunto para vocês, qual que é a sua opinião em relação a isso? O que você acha da situação dos streamers que a gente tem aqui no Brasil e na internet? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Sábado. Sábado. Sábado.